Música Condenação de plano de saúde a pagar tratamento continuado impõe honorários pelo valor da causa. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado decidiu que a condenação de plano de saúde para custear tratamento continuado impõe pagamento de honorários de sucumbência que deve ser calculado pelo valor da causa. Com esse entendimento, a terceira turma negou o provimento a um recurso que pedia fixação dos honorários de sucumbência com base no proveito econômico aferível. Este advogado explica como funciona o pagamento desses encargos. A advocacia é exercida em caráter privado. Portanto, a remuneração obtida pela advogada e pelo advogado, ela deriva tanto do contrato com seu cliente, quanto de uma verba, ou seja, de um valor que a nossa legislação denominou de honorário sucumbencial. O que é o honorário sucumbencial? É um percentual do valor da causa que a parte que perder deverá pagar esse percentual ao advogado da parte que ganhar. Então, esse valor não vai para a parte, não vai para o juiz, para o tribunal, tampouco vai para o Ministério Público ou para nenhum fundo público. Esse recurso vai remunerar o honorário do trabalho do advogado, assim como é o corretor imobiliário, assim como é o médico que tem seus honorários para fazer uma cirurgia e assim sucessivamente. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigui ressaltou que nem sempre o proveito econômico obtido com o tratamento de saúde é mensurável no momento da fixação dos honorários. E nesses casos, segundo a ministra, a base de cálculo para os honorários advocatistas de sucumbência, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela segunda sessão, deve ser o valor da causa. O caso analisado envolve uma ação movida contra uma operadora de saúde para o fornecimento de home care a uma criança. Foi pedido também a condenação da operadora por danos morais, em razão da negativa da cobertura. As instâncias ordinárias condenaram a empresa a custear o tratamento domiciliar, mas negaram o pedido de indenização. Em relação ao dano moral, Nancy Andrigui afirmou que os fatos reconhecidos pelo Acórdão Recorrido não podem ser alterados por força da súmula 7 do STJ. Ela lembrou que o Tribunal Estadual entendeu que a negativa de cobertura não ultrapassou o mero dessabor cotidiano e não violou os direitos de personalidade da autora, tratando-se apenas de mero transtorno involuntário que não obteve o limiar necessário que justifique a condenação.